Olá amigos do YouTube, gente, inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço. Deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês. Gente, esse ventilador é mais silencioso do que esse. Será que isso vai se traduzir em muito, muito menos vento? Ele é muito mais silencioso, quase 10 decibéis, 9 decibéis mais silencioso na mínima, a máxima 2, 3 decibéis. Será que isso vai se traduzir em muito, muito menos vento? Vamos ver na prática, afinal essa grade tem um desenho muito, muito mais avançado do que essa. Essa é uma grade muito antiga, isso acaba atrapalhando aí para fazer o vento, atrapalha o ruído, né? Eu assoprei para ver se está funcionando bem o aparelhinho aqui. Tá, certinho. Bom, vamos lá, é que a pilha dele está acabando, mas acho que vai dar para a gente gravar. A pilha não, a bateria. Bom, vamos lá então. Então, vamos começar com o Mundium na mínima, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Chegou a 25. Agora vamos ver o Mundium na mínima, vamos ver o Mundium na mínima, vamos ver se vai dar para enxergar o aparelhinho, porque a softbox não está longe, né? Vamos ver. Então, chegou a 25 quilômetros, vamos ver o Britânia. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. 20.5 é um bom ventinho, ainda mais pelo silêncio que ele faz, né? E, mas realmente fez menos vento do que o Senhor e o Mundium, foram quase 5 quilômetros aí a menos, né? Foi 20.5 é isso, né? Vamos olhar de novo. Acho que foi 20.5, né? 20.5. agora vamos na máxima gente vamos ver a máxima aí eu acho que faz uns 33 de máxima realmente aí perde em todas para o Mundial, o Mundial faz 35 37 né então realmente ele fez 5km a menos de velocidade mínima, o que é bem significativo vamos ver a máxima a menos de velocidade 37.7 me surpreendeu, eu me confundi com algum outro ventilador 37.7 é muito gente, é bastante vento, é muito vento mesmo, 37.7 vamos ver o Mundial como é que vai se comportar afinal o Mundial faz 3 decibéis a mais aí de ruído na máxima vamos ver, ele até tem direito, ele tem direito não ele tem o dever de fazer muito mais afinal está fazendo mais barulho mas eu acho que isso não vai acontecer justamente por causa da grade o desenho de grade dele é muito antigo mas vamos lá, vamos ver eu vou reforçar o tripé porque aí já começa um vento forte realmente o outro eu não esperava achei que ia fazer menos vento vamos lá vamos lá ele dá umas osciladas aí né 35.4 por aí isso é realmente nada bom tá gente por que nada bom porque vocês perceberam o que aconteceu ele fez 35.4 contra 37.7 o que isso significa significa que esse faz mais vento até aí tudo bem mas o que não podia acontecer é esse ser mais barulhento do que esse ou seja esse tinha que ser mais silencioso do que esse isso não aconteceu na prática na mínima tudo bem porque ele faz mais vento mas na máxima esse tinha que fazer mais barulho mais ruído isso não acontece eu acredito realmente que seja por essa grade ser muito antiga posso estar enganado pode ser a hélice também o desenho da hélice ou até o motor mas o que se percebe realmente é o vento passando aqui forçando para passar isso realmente acaba sendo chato aí e é tornando ineficiente esse ventilador mas faz muito vento se a gente olhar bem de pertinho olha olha a largura dessa grade e olha a largura dessa gente olha meu dedo aqui olha é muito muito sabe é muito ela estreita muito essa grade da mundia isso dificulta para passar o ar mas é isso aí amigos espero que o vídeo seja útil deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal inscrevam-se no canal depois de inscritos você clica no sininho ao lado do ventiladores para receber novos vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de mil vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês é isso aí amigos e até mais